tem uma perguntinha aqui da Letícia Letícia também tá sempre aqui no Golden Talks, prestigiando, um abraço Letícia, ela tá falando assim, ó Mário, qual foi o seu maior desafio na carreira de DBA? Boa pergunta essa aí, conta pra gente Marião não vale falar que foi entrar na empresa que você tá hoje esse a gente sabe, foi o... não, ó sério, o maior desafio que eu tenho até hoje, na verdade, é entender que o banco de dados é uma partezinha do negócio uma partezinha que eu digo não uma parte pequena, mas uma parte é assim, eu era muito tela preta eu era muito zero e um então o meu negócio era o seguinte aquela história a boa prática do banco diz isso ah, mas isso vai fazer parar um caminhão lá na logística? O problema é da logística, não é meu a logística que corra atrás, né? Eles que lutem lá e numa empresa não dá pra ser assim, né? no mundo perfeito quando a gente tá dando uma palestra quando a gente tá fazendo alguma demonstração, pode ser mas no mundo que a gente vive de negócio não pode ser assim e eu só fui aprender isso 100% há um ano atrás quando eu tava quando eu comecei a trabalhar junto com um time de vendas e de projetos né? tá e aí os meus chefes foram responsáveis por abrirem minha cabeça nessa parte assim, então era tanto é que quando eu entrei onde eu trabalhava meu apelido muito carinhoso era Shrek porque não, era só lapada era só paulada e por todo lugar que eu passei assim era bruto sim, todo lugar eu só tenho amigos sempre mas assim, todo mundo falava que eu era muito muito duro pra trabalhar porque era aquilo se é isso esse é o certo então esse é o que a gente vai fazer mas vai dar trabalho aí não é um problema meu né? e não dá pra ser assim cara porque você não pode parar uma que nem eu no caso lá a gente tinha, sei lá umas 50 carretas que saiam por dia da empresa que eu trabalhava quando eu comecei 50 carretas se eu parar uma delas é um prejuízo absurdo pra empresa de dinheiro né? e dinheiro no final é o que importa lá né? negócio como toda empresa exato nenhuma empresa tá lá pra ser bonitinha a empresa tá lá pra dar lucro e eu não tava nem aí se eu precisasse parar um banco de dados no meio do dia eu parava não tava nem aí e aí ainda o pessoal ligava e falava você tem que falar comigo eu falava não quem manda no banco sou eu então acho que o principal desafio é entender que você faz parte de uma engrenagem e você é uma parte muito importante dessa engrenagem você realmente DBA o pessoal brinca que a gente tem complexo de Deus né? Deus BA né? Exato que também é um dos meus apelidos onde eu trabalho mas você tem que entender que você faz parte de uma engrenagem maior né? então às vezes eu vejo nos grupos do DBA Brasil mesmo do Golden Gate do Guob eu vejo algumas discussões que saem técnicas ali e aí às vezes o pessoal fala e você fala pô isso na teoria é muito bonito mas na prática cara você vai dar um prejú pra empresa e você não pode fazer você tem que pensar nisso também acho que o maior desafio pra mim foi esse aprender que não dá pra ser só tela preta né? você tem que ter um pouquinho de visão e visão estratégica de negócio e você tem que ter porque se você não tiver não adianta a gente tava falando do Regis aí pergunta pro Regis lá onde ele trabalha se ele pode simplesmente olhar só os bancos de dados que ele cuida que não são poucos aliás ou os Exxas que ele cuida ele não pode ou os Golden Gate que ele cuida né? os Golden Gate que ele tem lá exatamente alguns né? porque eu nunca vi o cara ter tanto Golden Gate assim na vida igual ele né? mas assim o cara não pode só olhar isso ele não pode ele não pode às vezes eu bato papo com ele o Regis é um grande amigo meu a gente tem algumas histórias juntos e às vezes a gente tá batendo papo e ele fala pô tô na reunião aqui com os caras de negócio não sei o que tudo e pô você fala eu sou DBA eu não devia estar lá eu devia estar me importando se o banco tá no ar mas assim não é não é assim né? então acho que o grande desafio da coisa é esse você conseguir dosar né? sem abrir mão da segurança das suas convicções ali mas você também entender o outro lado né? acho que tô aprendendo ainda cara tô tô nesse caminho assim show show isso aí boa sorte cara continua firme e forte e essa aí é uma boa dica aí pra galera mesmo lembrar que embora a gente tá ali no Bitbyte a gente faz parte de um todo que é maior do que por mais que seja importante mas a gente ainda faz parte de um todo que é maior do que o seu banco né? hoje com essa história de gostando ou não cara eu não tô nem eu não vou nem discutir aqui se é bom ou é ruim mas gostando ou não você tá numa equipe que tem você tem DevOps você tem DBAs você tem analistas você tem cara você tem tanta gente envolvida num projeto ali se você não souber conversar com os caras e entender porque que o cara quer fazer aquilo claro tem coisa que você vai vetar mas tem coisa que você vai ter que talvez dar um passo pra trás na sua na sua convicção porque se não o cara vai ter problema lá na frente então a gente tem que se integrar e não tem jeito hoje em dia não tem mais como ser como eu era antigamente eu sou muito consciente disso